Nós estamos aqui com as notícias e você vai acompanhando os assuntos do dia a dia. Quem está conosco gentilmente é a advogada, a doutora Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família. Doutora Caroline, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação conosco aqui no Jornal da Nova Brasil. Muito obrigado. Doutora Caroline. Bom dia, Haroldo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Doutora Caroline, aproximação entre duas pessoas, além das questões emocionais, etc, etc, é também uma questão de caráter contratual e, consequentemente, navega nas margens do direito? Com certeza, Haroldo. A gente precisa deixar o romantismo um pouco de lado e lembrar que as uniões, que os casamentos são, antes de mais nada, um contrato jurídico. E, como todo contrato, você pode estabelecer as mais diversas cláusulas, até mesmo algumas bastante questionáveis, que irão vigorar durante o casamento. Então, antes de mais nada, é um contrato, sim. Agora, ele é um contrato formal ou ele é um contrato apenas verbal? Contrato verbal vale ou não? Depende, depende, Heródoto. Eu diria que é um contrato formal. Antes do casamento, é muito comum que os noivos elaborem um contrato que é chamado popularmente de pacto antenupcial. Esse contrato, como que ele é usualmente estabelecido na sociedade? Para você estabelecer com o seu parceiro o regime de bens que vai vigorar durante o seu casamento. Mas, além desses aspectos patrimoniais, você também pode estabelecer outras cláusulas, cláusulas existenciais, que vão poder regulamentar o casamento enquanto ele durar e que dure para sempre. Mas é um contrato formal submetido a algumas regras. Com certeza. Carol, em uma dessas cláusulas, podemos colocar uma multa nesse contrato? Podemos. Podemos colocar uma multa nesse contrato, com certeza. Nesse contrato, nesse pacto, o que pode ser escrito, o que pode ser inserido? Qualquer cláusula que não seja ilegal. Então, você pode colocar tudo aquilo que você bem entender. E a criatividade é sua maior amiga ou inimiga nesses casos. É muito comum que nesses contratos, nesses pactos, os noivos estabeleçam, por exemplo, divisão de tarefas domésticas, privacidade em redes sociais, cada um mantendo sua privacidade dentro do casamento, definições sobre educação religiosa dos filhos, e uma bastante tumultuada, que seria as cláusulas que falam sobre infidelidade, estabelecer multa em casos de traição. Essa é uma cláusula bastante... Pode estar lá também, pode. Que causa bastante amoroso. Isso também pode ter cláusula e com multa? Pode, pode sim. Tudo que a lei não proíbe, Heródoto, você pode estabelecer, sim, num pacto. Então, a criatividade é livre. Então, muitos casais já decidem entrar no relacionamento estabelecendo regras. E essas multas, qual o objetivo dessas multas? Compensar alguma exposição, algum vexame, que, porventura, a sua família, a sociedade, vai acabar sabendo, tendo notícia desse caso de infidelidade, vai abalar a sua honra. Então, é nesse sentido que os casais estabelecem multas em casos de infidelidade. Pois a gente viu a notícia aqui, dando conta que um casal em Belo Horizonte estabeleceu uma multa de R$ 180 mil em casos de infidelidade. Quer dizer, popularmente chamado de traição, né? Exatamente. Se pensar, foi até barato, viu, Heródoto? Nesse caso, qual foi o argumento, né? Exatamente isso, essa exposição, né? Que a pessoa traída, ela deveria receber a indenização, e aí não existe um parâmetro do quanto um financeiro que você receberá, mas sim alguma coisa que você entenda suficiente para indenizar o seu constrangimento, a vergonha que você passou ali perante, então, aos seus familiares, aos seus amigos, aos olhos da sociedade. Seria quase uma indenização por um dano moral, né? Exatamente. Isso é bastante discutível, Heródoto. E nesse caso, especificamente, por que ela gerou uma repercussão? O pacto, você elabora num contrato de notas, e ele é um contrato que ele só vai valer se você casar. Então, se você vai no quartório, elabora um pacto antinupcial, e você não casa, esse pacto, obviamente, ele não vale, porque ele precisa ser seguido do casamento. No caso desse casal de BH, muito possivelmente foram até um cartório de notas, elaboraram esse contrato e submeteram as regras desse tabelionato. Pelo que se tem notícia, o tabelião responsável não aceitou essa cláusula, porque é uma cláusula bastante questionável, sim, especialmente porque você estaria rediscutindo a culpa no fim do casamento, e isso, teoricamente, não cabe desde 2010, você não discute mais quem é o culpado pelo casamento, traiu, não traiu. E aí, o tabelião responsável não aceitou esse contrato, então, desses noivos, e aí, por isso que teve essa publicidade toda, precisou ir para uma vara de registros públicos, que aí a juíza entendeu que, sim, é perfeitamente possível estabelecer esse tipo de cláusula, porque é uma relação privada. Então, o Estado não pode ficar se metendo numa relação privada. Então, por isso, esse caso foi bastante noticiado. Doutor Carolina, é interessante até para a gente divulgar, que, logicamente, a aproximação entre as pessoas tem mais o caráter emocional. E quando a gente está emocionalmente apaixonado por outra pessoa, a gente esquece as questões do direito, de cláusula, de contrato, etc., não é verdade? Mas eu acho que isso garante, isso garante até uma estabilidade na relação entre as pessoas, se eu estou enganado. Com certeza, Heródoto, ainda que determinadas cláusulas que você coloque nesse contrato, elas possam ser questionadas, difíceis de serem cumpridas, ou até questionadas do ponto de vista da eficácia jurídica, e precisar ir para o tribunal para discutir. O que o casal busca ao estabelecer uma regra dessas é firmar uma diretriz, uma regra, um acordo moral entre eles, e que muitas vezes dá super certo. Então, eles buscam estabelecer alguma coisa que funcione para eles, ainda que possa ser questionável, a depender do Estado, a depender do tribunal. Então, como é uma questão privada, é uma questão de relacionamento, as partes são livres para definirem como a sua relação privada seguirá. Perfeito. Doutora Carolina, muito obrigado por sua gentileza, pela forma didática com a qual você explicou aqui para a gente. Muito obrigado. Obrigada a você, e tenha um excelente dia. Muito obrigado. Doutora Carolina Sigolini, advogada especialista em direito de família. Olha que interessante. contrato, amor é amor, contrato é contrato, e como ela explicou, isso pode ajudar a estabilidade. Agora, tem que ser um contrato direitinho, assinado por Deus, com firma reconhecida, como diz o poeta Vinícius de Moraes. e como diz o poeta Vinícius de Moraes.